Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Bom dia. 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 Então o Big Bang é o que está dizendo que é o Presidente de B. A Big Bang é a coisa que está dizendo no meio. Aож pressionam, somente a partir de todos os dias. A Big Bang tem uma chamada em que tem uma chamada de nome, um chamada de label. É um ponto de tempo, a momento que não há momentos antes. Uma coisa que tem uma chamada de Big Bang é o nome não é o nome. Então, o que vocês vão nos fazer depois do Big Bang, nós devemos nos acceptar o caso, Aí você fala, ele não consegue pensar em um tempo. Ele não consegue pensar em um tempo. Esse é o primeiro momento do que a gente tem. Viu o exemplo aqui, você pode dizer, não tem atenção. Não tem mais detalhes. Ou é que você pode dizer, tem mais um ponto de vista para a gente. A questão de um geral, é que você está naquela classificação. Então, como nós sabemos que somos de distância para a questão de quanta-mechanical. Agora, se você está naquela classificação de quanta-mechanical, o assunto do nosso lá o planeta do planeta. Então, como se vocêumpre o nosso principal ponto. Príncipe do Superposition. As principais, as principais das TUIs, vocês já começam a questão de um conjunto de watchigas, uma quantidade de classes tão simples, todos os possíveis percentuais em superposições, são uma quantidade de quântum. Todos os possíveis classificam, são uma quantidade de superposição, que também são uma quantidade de quântum. Então, vamos imaginar uma situação que um cachorro está morto e morto. Estamos trabalhando na região do sol e o変 de forma. Estamos fazendo o paradox de Schrödinger. Este é o paradox de Schrödinger. Ele assiste na superposition. Isso é esse. Irwin Schrödinger, er e ada uma coisa. Imagina então, Para ele, ele, ele deve morrer de um dia, или viver, e o desenvolvimento. É isso, ele. É a superposition. Agora a general relativity, ele deve ser errado, para que ele possamosaras em ter espaço. Aqui no real life. Estamos não disponíveis em uma situação antes. Nem os hoodlante. Para isso, qual é a forma internacional que temos um conjunto de cada espaço, não é o suficiente para definir uma configuração. Depois de até possibilidade de uma configuração de superposição, o que há tudo pode ser. Quanto ao mecanismo, tem que disponer. Gravavelmente não é não disponível para a всёmão. Na qual nós temos a questão do universo em quantum. Sextra-se para a se encontrar внут Schluss, como se funcionam no mundo, a partir dos elementos fundamentais, A role é o quão tem um momento... é a quantidade fundamental. Por isso, não há problema. Não há problema, não há problema. Isso é uma possibilidade muito seriosa. Por isso, há um quantum mechanical wave function. Minus infinity to plus infinity, basic physics, não evoluiu. Por isso, não há problema do Big Bang. No Big Bang, não há nenhum wave function devolution, ou universo devolution, não há problema. Porque esse mesmo é importante. Ou não há problema, é a quantidade e da qualquer coisa. Não há equ Brother. A quantidade não é uma quantidade, mas é uma quantidade emergente. A quantidade quentificada está no espaço. Agora, há algo que acontece no espaço. Os motivos daqueira estão no espaço. Não há algo, por isso não, não há algo que acontece. Por isso, assuma as possibilidades. Segura a possibilidade, por isso, Eu vou assumir isso. Eu falo assim, Can't something come from nothing? Ou, Can't the Universe just begin to exist? Eu falo assim, 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 Can't the Universe simply begin to exist? Eu falo assim, Eu falo assim, Eu falo assim, Não, se Se hano? Uh, sezyka se levanta Everything, Eu falo assim, Eu falo assim, Isso então, Então, Existem os cuidadosos de. هي... O motivo de que algo não sai como nada Nós usemos no Marketing Somente tem nada finance�� Vi çavera, Não há nada. A experiência, com a experiência, algo não resolveu o que não pode acontecer. Então, há uma coisa, uma coisa que tem um problema ó, um um ice-cream. Hemos um problema em um problema. O que alguns problemas nos dizem que há. Conferência de energia. A primeira coisa que eu fizemos. Esse é o que a energia não pode ser criada, ou destruída. Agora, para você ter um problema, a gente tem que fazer a energia conservação. Então, a gente tem que fazer a energia conservação E movimentos também nos borrar, essa todo tipo de BIOL, nos manipulação, podendo ajudar certamente a mesma coisa. Ou nessa forma, em nossa conta, está observando que nós temos 우bosicionados. Não podemosopolizar, nos 51 anos, nos elementos de segurançação a Europa. E nessa mesa, ... ... ... que o universo é só um inédito. Porque se você for um objeto, se você for uma universidade de um inédito, quando a conservar o energético, o universo é só um inédito. Quando o universo é só um inédito, a total energia é só um inédito. Como isso funciona, Essa é a mesma coisa. O universo é só um inédito, pode ser um inédito. Então, isso não pode acabar com nada. Não tem problema. Agora, o que é o que quer dizer? Não existe a existência, não existe a causa. Não existe a causa. A causa que tudo isso está fazendo, é uma ilusão muito forte. O caso é que a causa da causa, é que a causa da causa, a causa da qualidade, é que a pessoa faz um processo de cair, não é? A causa sempre precede o que a causa da causa. A causa da cair, é que a causa da cair, ela faz um processo de cair. Na minha vida, nós temos que ver se a causa-efecto e a causa-cossalidade, que é a causa das explicações que eu não aprendi como um contexto. Então, quando a gente tem o que faz isso, nós temos que ver se a causa-efecto e a causa-efecto, não consegue ver se a causa. Por isso, nós temos que estar em um equaços de SUR, se quer oaydante da vida, como se sentem, se passem no tempo, Aqui é o equations de uma equação . Então, esse é o equaço de Newton . do etc . Isso é um equaço de um equaço de um equaço de um equaço. Esse é um equação de de qualquer equaço . Esse é um equação Classical. No quanto ao quânton Mechanics, isso é um equação de um equaço de uma equação. Das equaço de uma equação. Então, nós temos o equaço de um equaço. Então, não tem許 que se você 21 ano mais. Vamos ver com a questão de um equaço de um equaço de um equaço. Não é assim que houvesse esses cartâneos. A equação é muito simples de mim, e que estão lindos. Não nemểu os motivos de tempo nebre, isso é o caso-efecto. ... ... simples. ... Como a diversidade pendiente propriamente, que não há direção. Não há nem tempo de viver com a nossa vida. Não há nenhum tipo de direção. Então, não há nenhum tipo de direção. Não há nenhum tipo de direção. Não há nenhum tipo de direção. Agora, o que acontece, é o segundo nível de termodinâmica. O que dizia? É uma quantidade de entropia. É uma qualificação de qualquer objeto. É uma qualidade de entropia. Por isso, é uma verdadeira em entropia. É uma verdadeira em entropia. achtenia que seja entendido em entropia. Cette entropia entra na comunidade para que seja melhor, o Se está formando a pustas na shelf, com a cadelaça, com a base de vasca. Mas tem que ficar em um pouco de arrangimento. Ela é uma ordem da state. A desordem é isso. A qual se é assim, a gente vai definir essa ideia. É a número de formas que você pode rearrangir a sistema sem nenhum percivo a percivo. Por isso, você pode fazer um caminho de água. Você pode ver a água em água, mostrar um adicionante, é viver com energia, ou gerando energia para a gente.. e não significa que se você está entendendo. Ou você está achando que se você está entendendo. Não é bem, não significa que se as periculo de 1º לשar o rádio como 1º e 2º e não é muito difícil de ver. Se você acompanhar o rádio no rádio na cama, os que os rádio no rádio chegarão, é o que vai acontecer, não se movimentar. Isso e é isso porque é uma estatal de entrope. Isto é uma estatal de desordade. Se está apaixonado por favor, Então, isso é um tipo de coisa. O que você tem que ver, não é possível. Mas se você quiser ver, não é possível. Mas, quando você está lá, você tem que fazer o tipo de coisa. Se você tiver um tipo de coisa, você tem que fazer um tipo de coisa. Então, isso é um conceito em entropia. É um número de formas que você pode rearrange a sistema sem não ter percebido a uma mudança. Mas, segundo termo de dinâmica, o que é que o entropia aumenta em uma mudança. Entropia aumenta com a tempo. Algumas partiram algumas vezes. Entropia asULD therem em meio climbing rank, e onde vezes o entropia ou em menos de vez. Nogueira, na questão, quando quando terms o entropia do estado de Big anderen, em que Normally athinomassasos, e como entropia, настолькоprior hacigot, como um entropia do estado em meio. Por esse dia temanca e eu ainda tenho medo de tempo comerme. Por isso eu tenho medo de ter называется número infinitivo emocional. Mas na seguinte lugar, essa é a essa paz. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nós não temos uma forma de um futuro. Não há forma de um futuro. Temos um objetivo, por exemplo, esse é um valor no entrope. Na verdade, isso é uma análise para nós. Para que nós formamos um conceito na uma conceita de outros, de tudo bem? Nós temos um conceito de um conceito 깊o, de tudo bem? Não temos um conceito de um conceito. Não. Não é um conceito de um conceito ou de um conceito. Portanto, o conceito de um conceito da unha, como a forma seja gerada na área e de um conceito, de um conceito da um conceito, de quatro pontos efetivos e contribuímos. mas sobre todos os concepitos são sabidos sobre O que é que é quando indivíciam isso, não há uma coisa falando com grandeza de um lugar como eu li de dormir, como eu li de dormir, quando eu li de dormir, ele tem um lugar para ir juntar na guarda de um lugar de um lugar a gente tem que se refina a uma forma de 5 ó 3, e a gente tem que se refina o 2 a.m. de uma forma de um lugar de um lugar mas fala que deixa o Ñ de um Caminho para oросboltho. Mesmo em um Parecido. Ele tem em nomear muito bom como Points de base no emotional Index em um exemplo para que hãneza de大 interface nos termos. Claudias dizem que seja de base no richtig aí. Isso não é a contexto. Se inscreva no nosso canal no entrope. Se inscreva no nosso canal no entrope. Se inscreva no nosso canal no entrope. Inclusive o nosso canal no entrope. Não é só para nós. Não há contexto. Então, se você não tem contexto em um contexto, você não tem um significado para o carrie. Agora, o que nós fazemos, a definição dos cosmológicos, não é uma coisa mais rápida. Como se fosse um tecido e um tecido, não é um tecido. Isso é um tecido muito significado. Mas, não é uma coisa mais importante. A partir de um aspecto de cosmológico, não é uma coisa que não temos. A partir da outra coisa, isso é o melhor, sim, isso pode começar a existir. Como as longas o conservadoras foram violadas. Não sei se a questão, que nas pessoas vão dizer que se usam, um modelo de uma matemática como uma matemática, não tem que ser capaz de ser capaz de falar a lei. Ela tem uma equação com a Napoleão. Ela diz que como ela está em determinado Não precisa ser um corpo de Deus. Então, dizem que você não precisa ser um hipótese. Mas, você não precisa ser um hipótese. Se você não precisa ser um hipótese, se você não precisa ser um hipótese. Se você não precisa ser um hipótese. Então, é um argumento cosmológico. Assim, você não precisa ser um corpo de Deus. Assim, eu digo que é um argumento na primeira parte de uma situação. A primeira enquadança é que o nome da Universal, a imensão de vidas, a melhor forma do que a vida se fai neúa. A melhor forma de vidas, a melhor forma de vidas, a sua direção. A melhor forma de vidas e tudo isso. Porque os medas as vidas, não sem a melhor forma do que a vida se tornar mais aproxado. Não há nada. É isso aí. Isso é evidência para a existência de Deus. Porém, Deus tem uma vida. Porém, Deus tem uma vida. Porém, ele tem uma resposta. Ele tem um argumento. Mas, porém, ele tem um self-goal. Porém, Deus tem uma vida para a vida. Porém, Deus tem uma vida para a vida. Porém, Deus tem uma vida para a vida. Deus tem uma vida para a vida. Não há nada. Deus tem uma vida. Ele tem uma forma de vital, uma vida como sangue. E isso aí também. São os conceitos quanto tempo e faz. Não há fim às vidas. Para que26, porém, ele tem a vida. Para que 2 deuses, a vida bem, Não, não. Como é que é a fine-tuning? A naturalistic viewpoint, não há um natural explicação de que a vida tem, é que são muito complicadas as reações da chemical. A única condição é que são todos os diferentes. Agora, a naturalistic viewpoint, é que a vida tem que ficar com a fine-tuning. A conclusão é que é a fine-tuning. Como é que é que é a finalização? E que o Mestre, não há nada para um funetim. O funetim não é naturalistic, naturalistic, e materialistic. Agora, vamos lá. Quando a partir de um lugar de um lugar que é bem finetim, a partir de um lugar de um lugar de um lugar, é um lugar natural que nós estamos novos. Quando nós estamos no nosso sistema, Mais por isso, o que eu tenho é a melhoraram dos outros vídeos são boas na nossa vida. Eu estou lendo muito sobre como a família, para diferente de todas as pessoas a gente. Para ficar bem diferente, a pessoa a gente entra em direção de tudo. Eu estou dizendo que o que uma coisa que eu estou mostrando é uma coisa muito bonita deكون. Não nos teoria mais, talvez seja tão bonita. Eu não tenho ideia de fazer isso. Eu vou explicar com esse conceito de multi-verles dumas das mulheres. Por exemplo, eu tenho uma estrutura de multiverso ou de multiplex. Eu tenho aqui uma estrutura de multiplex, ou seja, os outros funcionam. Então, eu tenho aqui um multiverso. Eu tenho aqui um assunto de multiverso, e como é uma estrutura de muitas estruturas. E todos os recursos são diferentes para o que a gente faz. Quando eu fiz um assunto de uma estrutura de uma estrutura de qualquer estrutura, a gente não pode fazer. Como uma coisa é uma coisa que não tem, para explicar o que não existe no siddhanto. Tudo bem como um para fazer a física que não existe. Assim, quantos e não se solucionou a Imaginiada para os resultados, isto, é uma descida para pesquisar. Estou assim, a string theory. Eu não pensei que tem um produto de quantum theory de gravity. Por isso, não tem um produto de quantum theory e alguns anos agora, é assim que está no formado um pleno de forma uma maneira. Então, há 4 análises. É uma ideia de string theory. A questão de string theory é consistente. A questão de string theory é consistente. Não é consistente em 3 dimensões e 3 dimensões. Não é consistente em 10 dimensões, não é consistente em 2 dimensões. Agora, há uma ideia. O que nós observamos a 3-dimensional world? E a questão de string, você pode escolher nesse nível. Aí, uma questão de string, o que você podeрасper a 3 dimensões e compatificar. Então, começou a com-pactificación. Os diferentes dimensões são a complexidade. E também, o que nós observamos, a 3-dimensional e-dimensional, é uma questão se diz. A questão de acumular com a compactificar, o que elas são que se transformam a 4 dimensões E isso ainda não é? Ser que, ele consegue fazer um 1 termo de 3 dimensões, Não há nada de fazer o que se compactifica. Não há nada de fazer o que se compactifica. Não há nada de fazer o que se compactifica. O que se faz a fundamental condições, é que precisamos fazer isso. Seus os estrelos falam, se você quiser falar, tem uma coisa fantástica. Seus os estrelos falam, os estrelos falam, os estrelos falam, com diferentes condições de fiscais. O que é o que há? 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 Outra a parada inflameção, o que acontece quando Потом getting in the whoaastra E assim, a gente já morra em um pouco mais difícil de fazer uma vez. De uma vez, numa vez, a gente já morra em um pouco mais difícil de fazer uma vez. Em que seja, por um tempo, em que você morra em um pouco mais difícil de fazer uma vez. Mas enfim, isso aqui está a commune. Porque temos elementos de se fazer um question como se fosse uma judgment. Quem morra em uma mudança de concentração do mundo da questão que fiquei no cabeça. A partir de um problema, de um problema, vai começar com a proliferia de inflación. Inflación pode continuar em determinados pontos. As grandes universidades, existem muitos problemas de uma unidade 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 de fiscis. A partir de um problema, é um problema que se faz com a multivereza. Porque temos uma uma ideia de uma que a gente tem que sobreviver. Não tem uma ideia de alguma coisa. Não tem uma ideia de um problema. Mas temos que dizer que, se faz uma coisa em que a gente precisa ter uma forma de fiscis, Não é possível ser disponível na física. Para o que eu estou falando, é uma outra coisa. Porque é uma foto com o Hubble Space Telescope. Mas isso é um grande espaço, uma galáxia. Então, 100 bilhões galáxias ou mais. Minimum, 100 bilhões. Minimum, 100 bilhões galáxias. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Adore, eu vi um 3 bilhões e muito isso. Um 1 solar system. Agora, um 1 galáxia. Bem que a gente vê se nem que o mais alguma galáxia é. Mais uma galáxia é um porquê. Domingos tem 1 bilhões galáxias. Um só um porquê. E vocês estratégia para far um porquê. Domingos, um ela, está um porquê. Mas como isso, é um porquê. É um porquê. Então, esse porquê é um porquê. Um porquê. A melhor 210. Então, per quê é um porquê. Temos a pouquê. Uma probabilidade. Então, pelo menos 1 bilhões de probabilidades, é que cada vez que a gente está comendo a propriedade. Concluído isso, que as perguntas sobre os imperfectos, é que tem uma ideia de que se fossem uma ideia de uma desigualdade. Isso é um argumento geral. Agora, a forma que não estamos falando, o amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus, é o amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus, é o amor de Deus. Não há nenhum tipo de predictions. Não há nenhum tipo de predictions. Nós não precisamos de todos os vídeos. A partir do mundo, é uma coisa que a gente quer dizer. É uma coisa que a gente quer dizer. Não precisamos de essa coisa. Obrigado. A gente quer dizer que os outros vídeos são popular. A gente quer dizer que os outros livros são popular. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto